Gente, em 1624, o governador geral do Brasil era esse camarada daqui, o Diogo de Mendonça. E o Diogo quase caiu pra trás quando avisaram que os holandeses estavam invadindo Salvador, então capital do nosso país, com tudo, tacando fogo em tudo que vissem pela frente. Os holandeses vieram liderados por um camarada chamado Jacob Willinkens, considerado muito durão, muito rígido, violento, e eles vieram em 12 navios com quase 4 mil homens, entrando em Salvador por dois pontos, pelo porto da cidade e também por hoje um dos maiores cartões postais do nosso país, o farol da barra. O Diogo de Mendonça viu que os holandeses logo de cara não estavam querendo negociação, então ele propôs ir lá, conversar com os holandeses, tentar uma pacificação. E aí sabe o que aconteceu, né? O Diogo tentou botar panos quentes, falou, gente, vamos negociar, vamos negociar, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver o que a gente pode fazer, Diogo. Pegaram o Diogo, mandaram logo para a Holanda, foi preso e continuou a invasão holandesa pelas terras brasileiras. E não tinha reação, os holandeses eram super bem treinados, o Brasil não tinha um exército nada organizado, nós não tínhamos pessoas prontas para aquele tipo de defesa, então os holandeses foram invadindo. E o que os holandeses queriam no nosso país? O que os trouxeram aqui? Dois principais motivos. Primeiro, a retomada da produção de cana-de-açúcar, que era um produto muito rentável, e segundo, e segundo, segundo, protestantes, eles queriam estabelecer a ordem aqui no Brasil, mudar aquela ideia religiosa que nós vivíamos sob a tutela da igreja católica. Então, vendo que a situação estava piorando dia após dia, o bispo da cidade, o Marcos de Mendonça, vendo que também a sua igreja estava sendo atacada, Mosteiro de São Bento, também hoje um lugar importantíssimo, não só para a igreja, mas também para as atrações turísticas de Salvador, foi atacado, saqueado, então eles também, os holandeses também, não estavam querendo negociação com a igreja católica, não. O que o Marcos de Mendonça, o bispo, resolveu fazer? Ele falou, olha, ou nós iremos nos organizar, ou a gente vai sambar para esses holandeses. Então, pegou quem podia. Pegou índios flecheiros, reuniu escravos que não tinham debandado para o outro lado, acreditando no sonho dourado da administração holandesa, militares luso-brasileiros que também não tinham fugido, porque muitos meteram o pé quando viram aquele contingente holandês chegar, e também os padres. Os padres foram recrutados para tirarem as suas batinas e pegarem em armas. Isso daí criou uma celeão gigantesca, mas o Marcos de Mendonça não tinha alternativa. Ou era aquilo, ou a igreja iria sofrer uma consequência que era inimaginável. Pegou os padres e falou, olha, a partir de agora nós iremos reagir, nós iremos pegar em armas e nós iremos enfrentar os holandeses. Mas como? Se eles são muito mais bem treinados, relaxa, nós iremos fazer emboscadas, nós iremos atacar de surpresa. E foi assim que foi passando o tempo. Os holandeses invadindo o Salvador, tomando a Bahia, e aquela turma de brasileiros, luso-brasileiros, defendendo como podiam, atacando muitos mortos, muitos mortos nesses conflitos. Muitos mortos, inclusive o próprio Marcos de Mendonça. Dizem as mais línguas, as línguas ferinas, que ele foi assassinado, ele morreu assassinado mesmo, ele foi assassinado pelos padres. Os padres revoltados por terem que ter, enfim, enfrentado aqueles holandeses, não estavam satisfeitos, mataram o Marcos de Mendonça. A ajuda santa, pedida há muito tempo pelo Brasil, só chegou no dia 1º de maio de 1625 e veio com as cores de Portugal, da Espanha e também do Vaticano, claro, o coração, o cérebro da Igreja Católica. Foram 56 navios, quase 12 mil homens, liderados por Fradique Tonório. E ele veio com tudo, hein? Ele veio com tudo. Atacou Salvador pelo mar, os holandeses tentando a reação, mas eram em menor número. Os brasileiros aqui, né? Luso-brasileiros, os padres, guerreiros, os índios-flecheiros, os escravos, aqueles militares fazendo o que podiam e não podiam com ataques surpresos, os holandeses entregaram a rapadura, viram que aqui eles não iam se criar com tanta facilidade, não. E o Diogo? Diogo de Mendonça, governador geral do Brasil, ficou feliz? Não, continuou preso. Só foi solto em 1626 e na Holanda o Diogo de Mendonça entendeu duas coisas. A primeira, que rei morto é rei posto, governador preso é governador trocado assim desde sempre, troca-se com muita facilidade e segundo, e segundo, que os holandeses não iam desistir do nosso país, não. Que aqueles não iam se criar, não ia ser bem por aí, não. Eles iriam investir em uma outra terra. Pernambuco. Mas essa história é outra. Essa história é bem diferente.